O programa é mais exigente, pois se torna a obra e é difícil a execução da mesma. Em primeiro lugar, para haver um ponto de partida, o senhor quando chegou à Câmara Municipal de Vila de Sousa, o que é que encontrou? Daquilo que ainda não tivesse conhecimento, obviamente que a pasta foi passada e até de uma forma tranquila, segundo declarações do antigo e agora do novo Executivo, mas o que é que não estava à espera que tenha encontrado? Antes de mais, muito boa tarde a vocês e a todos os ouvintes e telespectadores também que estão a ouvir. Muito obrigado por esta conversa. De facto, permite-nos chegar mais próximos das pessoas e explicar-lhes o que estamos a fazer e os passos que temos dado. Isso para nós é muito importante porque queremos estar próximos das pessoas e também, de alguma forma, ir informando as pessoas daquilo que vamos fazendo para que elas saibam e com isso também nos possam ajudar. Relativamente ao que encontrei na Câmara, encontrei mais ou menos as coisas como estava. Do ponto de vista financeiro, a questão da Câmara, embora tenha dívidas e tenha um orçamento que está esgotado, praticamente não é má a situação financeira em termos de futuro. Ou seja, existe algum dinheiro, mas não existe orçamento disponível para o poder utilizar, pelo menos até ao próximo orçamento. A execução orçamental não é boa, mas também não é boa em quase nenhum município atual em Tejo, devido também à pandemia e em tudo o que se passou. Portanto, há penalizações pela análise social de um orçamento até um determinado montante e dificilmente conseguiremos. Estamos a fazer tudo para conseguir executar um orçamento, mas provavelmente não vai ser fácil, mas estamos a tentar. Esperamos ainda conseguir fazer alguma coisa. Relativamente à Câmara, aquilo que eu encontrei, que se calhar não foi muito esperado, foi mais ao nível do parque de viaturas e dos equipamentos. Com muita idade e muito deteriorados e alguns deles em muito mal-estar. Portanto, está-se a fazer um enorme esforço para meter esses equipamentos a funcionar. Talvez foi a sexta, durante este período, a maior surpresa. Pensei que o parque de viaturas estaria melhor equipado. O resto, uma Câmara funcionar, um cribo, obviamente, daqueles que cá estavam. Estamos a tentar mudar o funcionamento da Câmara Municipal um pouco em pouco. Como sabe, é uma máquina pesada. Entre pessoas do quadro e contratados e prestadores de serviços, nós temos cerca de 240 pessoas. Portanto, não é fácil, é um esforço orçamental grande. Obviamente que a nossa intenção é manter todos aqueles que necessitamos e que, obviamente, estão disponíveis para trabalhar. Porque a Câmara Municipal tem que ter muitas atividades e contribuições. E estamos a preparar o próximo encaixe das competências que vem aí. Havia um caminho feito pelo anterior executivo em conjunto com a CIMAC e com a empresa que estava a preparar os municípios para receber as competências, as novas competências. Prosseguimos com esse estudo, obviamente, até porque é a CIMAC que está a fazer. Já reunimos com a empresa e estamos, desde já, a assumir algumas competências que achamos vantajosas para a Câmara Municipal. Uma outra coisa que me surpreendeu também um pouco foi o estado do arquivo municipal. Portanto, o arquivo precisava de ter tido uma atenção que, quanto a mim e quanto a nós, não tem. Estamos a tentar dar-lhe essa atenção. Estamos a mudar tudo o que é arquivo para o primeiro andar dos bombeiros. Fizemos já um protocolo com o arquivo de Cheio da Albécula, que é público, e que nos estão a assessorar para conseguir organizar o arquivo, que é, de facto, também uma loucura. Por resto, não tenho mais nada a apontar, a não ser uma gestão normal e corrente, com o público. Relativamente ao atraso na execução, falámos-nos, Sr. Presidente, deste atraso, em termos percentuais, poderia apontar no tempo? Eu penso que nós devíamos ter cerca de 70, 70 e tal por cento de execução orçamental e não tínhamos, estamos no Cabo Alcã ainda. E temos que chegar… Não, por exemplo, quer porque a gente não vai falar. Eu não tenho número. Mas saiba do que é que se está a falar. Quando chegámos aqui, queríamos falar de aproximadamente 60 por cento, 65 por cento de execução. de execução orçamental. Havia outras coisas em trânsito, também, e que agora estão a chegar. O nosso objetivo é chegar a 25 por cento, para depois não termos penalizações, em termos dos próximos orçamentos. E estamos a tentar acelerar para conseguir atingir esse orçamento. Se não atingirmos este ano, podemos efetivamente ter penalizações. Vamos tentar nós ter. Mas eu não estou a atribuir, eu não estou a atribuir culpas ao anterior executivo. Até porque, como eu disse, foi um ano muito grave. Estamos simplesmente a informar que é uma coisa diferente. Foi um ano muito difícil. Um ano de pandemia, não nos podemos esquecer, onde, de facto, a execução orçamental foi muito complicada. Muito complicada. E, para qualquer município, portanto, não é uma situação também única ou exclusiva, aqui há, de facto, dificuldades em muitos municípios. Para que lá fora também nos percebam, portanto, e foi anunciado, não foi público, que o antigo executivo teria deixado cerca de 1 milhão e 300 mil euros. Onde é que estavam este milhão, onde é que estão estes milhão e 300 mil euros? Esse dinheiro está no banco, mas não temos possibilidade de o executar porque o orçamento está executando. Existem regras orçamentais muito rígidas, na administração pública e nos municípios, que não permitem, quando o orçamento está a esgotar, esgotarem essas verbas ou chegarem a essas verbas. Portanto, irá transitar para o ano de 2022. Irá transitar para o ano de 2022. E ele já também acaba por ser uma folga para o caso do orçamento. Exatamente, exatamente. Sr. Presidente, muito se falou, e que a venha do Rio de Janeiro, e transversal quase que a todos os municípios sobre a estratégia local de habitação. Havia já, portanto, um recesso, um momento a decorrer, a parada de Vila de Sosa. Enfim, eu li com algumas variadas, algumas confusões, recordo-me perfeitamente em debate, portanto, com os candidatos, na altura, que nos diriam que seriam cerca de um milhão de 500 mil euros ou entre 900 mil euros. Afinal, esta pedra siga-se e como é que está, portanto, o recesso? Bem, ainda bem que pergunta, portanto, é extremamente importante. E já saiu o primeiro aviso para candidaturas, nomeadamente ao primeiro direito, para a habitação. e aquilo que se passa é o seguinte, nós tínhamos no município uma estratégia local de indicação aprovada, que foi à Assembleia Municipal e, a pedido das forças políticas que estavam, no fundo, a candidatar-se, ela não foi, até pela forma como foi apresentada, um bocado confusa, não foi aprovada. Mas temos que explicar as confusões. É simples. Havia quem afirmasse que era o que estava no cabelo ambientado, um milhão de 600 mil e outros 900 mil. E, nesse dia, nem ficou esclarecido, na Assembleia começava. De facto, são 900 mil euros. Entendemos, nós, que esse valor é curto, porque não inclui aquilo que nós entendemos que deve incluir. Nomeadamente, a construção de habitação social, a habitação a custos controlados, a possibilidade de pegar e adquirir edifícios no centro histórico de volutos ou ruínas e reconstruir para a habitação a custos controlados, não inclui. De qualquer maneira, nós, assim que chegámos, pedimos à empresa Ernest Young, foi a empresa que elaborou, e muito bem, com as indicações que deram, certamente, a Estratégia Local de Inúmero de Sousa, e a empresa, que custou de 20 mil euros, 19 mil, não sei como dizer-lhes, financiados pelo PRR. E nós pedimos à empresa que nos fizesse uma proposta de alteração da Estratégia, tivemos uma reunião com a empresa, dissemos o que queríamos, e aquilo que nos disseram foi bem, vocês querem praticamente um plano novo e queremos mais de 12 mil euros para executar essa alteração. Agora, como saberá, é impossível, legalmente, ultrapassar em obras a mais, numa adjudicação, poder fazer este contrato com a empresa. E ficámos aqui num beco sem saída. Portanto, para essa ratificação, a empresa pede mais de 12 mil euros. Exatamente. O que torna 12 mil mais ainda, o que torna completamente inviável, do ponto de vista legal, alterar aquele documento com esta empresa neste dia. Então, já decidimos, em termos de executivo, em termos da maioria do executivo que está, vamos apresentar à próxima reunião de Câmara novamente a mesma estratégia, embora ela esteja aprovada na Câmara, para informação aos seus vereadores, e vamos levar lá à próxima Assembleia Municipal e negociar com o Iru esta estratégia. Porquê? Porque já abriu o aviso, o aviso tem prazos, e acho que vamos a tempo de cumprir, para poder fazer obra nas Casas das Portas Verdes, que é o que está contemplado, e nas Casas da Estação. Porque, basicamente, é o que está contemplado. E, ao mesmo tempo, pedir ao Iru o acompanhamento do projeto. Com o acompanhamento do projeto, o acompanhamento da execução do projeto, são os dados mais de 19 mil euros. E é com essa verba, do acompanhamento, que vamos tentar rever a estratégia e, novamente, negociar com o Iru. Porque muitos dos avisos não saíram. Saíram alguns, outros ainda não saíram. É esta a estratégia que adotámos, para não perder o saque imitivo e para poder começar, desde já, a candidatar ao que está disponível. Nesta ratificação, portanto, à posterior, é onde pode encontrar, ou ir buscar neste Cânsulo, um financiamento que pode ir até aos 5, 6 milhões, como se trata da campanagem. Sim, pode ir até aos 5, 6 milhões, pode ir até mais. Nós podemos até ter uma estratégia de 16 milhões. Está feita, portanto, a análise e a triagem das necessidades. Sim, está feita a triagem das necessidades. Está feita até onde queremos ir. Mas, podíamos ter uma estratégia de 16 milhões ou de 20 milhões. O Revenco Furs tem uma estratégia muito maior. É para ter uma estratégia de 60 milhões. Agora, uma coisa é a estratégia que nós temos e o valor que lá está inscrito. Outra coisa depois são as medidas que o I.U. vai participar e vai assinar connosco. O facto de termos uma estratégia... Podem ser a 100% é bom para quem está... Não, todas aquelas que forem assinadas são a 100%. São a 100%. Aceitos. Não, todas aquelas que forem aceitos pelo I.U. são a 100%. A questão é... Se perde aqui uma oportunidade. Sim. Algumas poderão não ser apoiadas pelo I.U. Se eu tiver uma estratégia de 60 milhões de euros pela Vila Viçosa, pode não haver oportunidade nem avisos para eu conseguir gastar esses 100 milhões. Mas, de certeza, de 4 ou 5 ou 6 milhões, conseguem-se ir buscar. Estamos crentes que se consegue ir buscar. Pelo menos, para já, 900 mil vão-nos buscar. E a seguir iremos buscar as outras com as medidas de acompanhamento que nos permitirão reformular a estratégia. Esperamos que o nosso acompanhamento é denunciado também com o I.U. esta questão para que nos auxiliem também isto, como há muitas câmaras no país. Informo também que só há 4 câmaras no Distrito têm a estratégia completamente aprovada, que se podem candidatar. Há duas como nós que têm a estratégia aprovada, de um ano como falta aprovar na Assembleia, e de alguns outros não têm a na área. Sr. Presidente, o plano que vos falamos em planos, o plano estratégico do turismo, está, portanto, no ponto da situação e também no diagnóstico do turismo. Sim, está a caso... Eu sei que há pouco tempo e é bom também que esteja a ouvir e a ver... Está a ser feito o plano, está a ser acompanhado pelo vereador Tiago Salveiro, já houve uma reunião com a equipa e vamos avançar, obviamente, com o plano. O plano, o plano, já está a andar, vamos depois apresentar as suas conclusões. Tem a ver, portanto, com as várias reuniões, que já teve, com o deputado, neste caso, o Assis de Évola e também com a fundação da Casa da Bregança. E com a Orangia com o Fraria. E com a Orangia com o Fraria. A questão da fundação da Casa da Bregança foi alguma coisa que o Sr. Presidente, logo no início do mandato, procurou reuniões e procurou aqui esta parceria e este atendimento com a Fundação. Em que ponto é a questão desta? Muito bem, tivemos uma reunião, deslocámos-nos a Lisboa, mais propriamente a Caxias, onde falámos com o Conselho na sua totalidade, o Executivo foram os vereadores que estão o tempo inteiro, e fomos muito bem recebidos, a conversa foi extremamente agradável e chegámos à conclusão que os grandes objetivos da Fundação são os grandes objetivos da Câmara Municipal. Portanto, há todas as condições para haver aqui uma boa parceria. Isto só na requalificação de património, ou aquilo que está pendente há uns anos, e que a Vila Viçosa, e não só a Orplana, portanto, há a abertura de certos imóveis da Fundação, como uma papada, enfim, outros bens patrimoniais que estão prestados há alguns anos. Os bens patrimoniais, como há de calcular, são da... Nós investámos total disponibilidade para, em parceria com a Fundação, ajudar a abrir aqueles espaços que a Fundação entenda que deve e pode abrir, ou quer. Mas estão alguns em cima da mesa, já... Obviamente que há algumas ideias nossas e algumas ideias da Fundação, que estamos, obviamente, a tentar colocar em protocolo e a tentar negociar com a Fundação. Também, como disse, a parte mais importante até, que será também, no fundo, a reabilitação do património e a reabilitação dos espaços. E, Presidente, e a situação das obras do Cinecares? Também houve aí... Alguma coisa com que me contava relativamente a esta obra? Não, eu sabia que a obra tinha sido candidatada por seiscentos e poucos mil euros. Sabia que essa interna não chegava para a obra toda. Porque há muita... Como sabem, isto foi uma novela, houve não sei quantas... Não sei quantos... Não sei quantos... Como se chegavam de zero? De zero, ficavam de zero, até que apareceu uma empresa que concorreu. Sabia, por traços largos, aquilo que me contemplava e sabia que havia outra coisa que não estava a contemplar. O que eu não sabia era que a execução, em termos financeiros, ou seja, em termos do quadro comunitário, era tão baixa. Quando chegámos aqui, a execução, em termos do quadro financeiro, embora a execução física fosse cerca de 40%, a execução em termos do quadro comunitário era 1,4%, o que estava até a pôr em causa a própria o reembolso da Câmara dessas obras. Embora eram questões bocáticas, eram questões que não se conseguia, de facto, dar resposta, mas fisicamente a obra estava executada. Tentámos resolver isso, que não foi, de facto, difícil, com os serviços. Eu tive que levar aqui algumas, algumas voltas, mas não foi, de facto, muito difícil. Relativamente àquilo que faltava, sim, aí há algumas surpresas. Nós vamos ter que arranjar, grosso modo, mais 400 mil euros para conseguir acabar a obra e abrir o cine teatro. 400 ou 500 mil. Ainda não posso afirmar o número certo, porque estamos a fazer o levantamento de tudo o que faz falta. E o que faz falta é, de facto, muita coisa. Onde é que vão ser, portanto, gastos esses 400 ou 500 mil euros? O que é que falta? O maior problema era arranjar os 400 ou 500 mil euros. Gastá-los era fácil. Há tanta coisa por faltar lá. O que é que o Sr. Presidente diz para poder abrir o cine teatro, poderá investir mais 400 ou 500 mil euros? Primeiro tem que ter cadeias. Não tem. Cortinas do pau. Não tem. Tela de projeção, porque a classe está deteriorada devido às obras que ocorreram. Teia, ou seja, as telas para suster os cenários que não têm e os automatismos. O próprio pau está em um estádio, não está na candidatura. Os foyers não estavam na candidatura. As cadeiras não estão na candidatura. A máquina de projetar não está na candidatura. A máquina de projetar não está na candidatura. O que é que está na candidatura? O que é que está na candidatura? O que é que está na candidatura? Por enquanto? Todo o ético. O estuco do teto. E juntamente com a iluminação do cine teatro, e e juntamente com o AVAQ. E depois o Sistema de Segurança com trinícego. E a colocação de fornas pa eletrárias nas paredes internas. Colocação. Até aerteada tiveres que ser nós. O chão que também não está contemplado, a lлюca-tica, também não está contemplado, assim, esqueci. Já encontrou estes 400 ou 500 mil euros para terminar a obra e acreditar o cine teatro? 400 já, e cento e alguns temos ainda que encontrar, mas já sabemos o que é. Só para garantirmos à população de que o Cine Teatro vai estar pronto. Eu gostava muito de inaugurar o Cine Teatro para o ano em 2 de Dezembro, no 1º de Dezembro. No 1º de Dezembro. Gostava muito de inaugurar. Não sei se vou conseguir, mas vamos trabalhar no sentido de, no espaço do ano, conseguir abrir. Não sei se vamos conseguir, mas é a nossa intenção chegar aí. Vamos então aqui agora a parte realmente de quem vem, de todos falam, que obrigam-se autarcas, e certamente o Sr. Presidente também, andar aqui quase numa correria louca, como se costuma dizer. Portanto, é a imagem que muitos dos palestrantes têm neste momento do atual Presidente. É, de facto, os fosses que têm desenvolvido, enfim, têm a ver certamente com a questão das oportunidades, que é o VIN30, o VIN30 está a achar, tanto do VIN30 e também do PRR. O VIN30 ainda sabe que depois, mas o Tiago Há de Cabanaio conseguiu apurar, é que vai existir financiamento do VIN30 para redes de água, nomeadamente, em baixo. Não sei se têm esse conhecimento. Não sei se têm esse conhecimento. Temos essa indicação. Essa, essa indicação. Não quer dizer que seja... Pronto, eu sei que têm. É neste contexto, portanto, desta possibilidade que lhe pergunto se vai haver alguma candidatinha, de facto, para o solvente do âmbito, vilão de Sosa deste país. Muito bem. Três coisas. Primeira questão, se estamos ou não com capacidade para fazer essas candidaturas. Não temos. Não temos projetos. Portanto, a nossa primeira preocupação está partida neste orçamento e já estamos a trabalhar nisso, com várias linhas feitas, para encontrar empresas que nos façam projetos, porque não podem ser um serviço a fazê-los, não argumentaria. Encontrar empresas que nos façam os projetos. Neste momento, temos em boas condições de candidatura Vila de Sosa e Pardais. Não temos hipótese de candidatura a regeneração urbana e a outras questões São Romão e Bencatel. Porquê? Porque não têm a Arum. Então, a nossa primeira preocupação é, desde já, iniciar os procedimentos para a aplicação do Marum em São Romão e do Marum em Bencatel. Porque sem a Arum, que é o quê? Que é um plano, que é uma área de regeneração urbana, que é definida no documento do tipo PDR, que está no fundo integrado ao PDR. Não é possível haver candidaturas a regeneração urbana nestes territórios. Em Pardais existe também já um projeto, que foi feito como entregue executivo para a rua da igreja e para o arco da igreja. Permite não só a regeneração urbana, como permite também, desde logo, naquele casco urbano, intervir ao nível das infraestruturas. Bencatel, toda ela tem a Arum, porque tem toda ela, a zona de estado da Vila e a zona urbana, os limites não conheciam muito bem, mas são quase todos. E iremos assim que abrir, iremos fazer projetos para toda a rede de águas e para enterrar tudo o que é infraestruturas elétricas e de telecomunicações. É esse o nosso objetivo. Já estamos a trabalhar, portanto, a Arum para a Becatel, a Arum para São Romão e só depois podemos fazer projetos depois de ter a Arum. Projetos para Pardais, projetos para Vila e Visão, para candidatar assim que abrir. E vamos candidatar até ao limite do nosso orçamento. Portanto, esse é o compromisso que deixam todos, a candidatar até ao limite daquilo que nos for possível. Porque acho que vai ser a última oportunidade que temos para renovar as nossas regras. Para além disso, vem do dever executivo e muito bem, vamos continuar a tentar concluir, construir. E mantivemos o concurso que estava aberto e a desubicá-los, a construção do depósito de assunto e de inovação. Portanto, na zona possível do parque industrial. Para quê? Para que haja mais pressão na Vila e especialmente aqui na Augusta, nos prédios mais altos. Mas isto tem a ver com a adoção. Portanto, ou seja, vamos intervir ao nível da adoção e vamos intervir ao nível da regras. Portanto, até ao limite daquilo que nos for financeiramente possível. Como disse tantas vezes em campanha e mesmo antes, ouvi-me imensas vezes dizer que não se proibia de fazer a dívida para a participação internacional para levar mais longe, que puder refeitar estes planos ao máximo. Continuo a manter que se houver esta oportunidade de podermos financiar, como sabem, o PRR é 100%. No quadro, 20-30 será 85% ou 90% ou 75%. Ou seja, para as pessoas perceberem, no milhão temos de arranjar 150 mil ou 200 mil euros. Faremos tudo o que nos for possível para renovar o máximo da nossa rede de distribuição de água e enterrar as nossas infraestruturas elétricas e telecomunicações. Temos bem quanto construir as hectares quando não existem e melhorar as hectares de Vila Liçosa e de Bencatel. Especialmente de Vila Liçosa, que está com grandes dificuldades, Bencatel também, mas está com problemas. Há uns tantos, um dos órgãos que não está a funcionar porque deve ser. Aguardamos a chegada de uma empresa, embora o anterior executivo tenha deixado a elaborar adjudicada e até os materiais, isto também, mas a empresa ainda não apareceu, não conseguimos ainda que aparecesse para que executasse a instalação da obra. Há muito a fazer neste capítulo. Esperemos, obviamente, ao nível da rede em alta, rede em baixa, tratamente de efluentes, resolver definitivamente a questão ou procurar resolvê-la ao máximo. E o Luís Sr. Presidente, neste mandato de quatro anos, promete aos senhores? Não. Ninguém conseguirá renovar toda a rede de águas de Vila Liçosa. Não, mas aquilo que está para já projetado. Aquilo que vamos projetar é tudo. Vamos fazer projetos sobre tudo. A totalidade da rede de águas. Mas se és candidatado ao dia 30, portanto, depois também tem um período de execução para as mesmas. E não, certamente, não as poderemos candidatar todas. Nós vamos fasear. E a nossa prioridade em termos de faseamento é, em primeiro lugar, toda a zona a norte da Praça da República. Em segundo lugar, a Praça da República e os antecedentes. Em terceiro lugar, a zona a sul da Praça da República. Portanto, é esta a nossa priorização em termos de rede de águas e rede de telecomunicações e infraestruturas de telecomunicações e elétricas. E também em termos da restauração urbana, da renovação das praças, da renovação dos espaços, das ruas. E também em termos de ministro ao 20-30. Porque, mesmo aqueles que candidatar, obviamente, o ministro, na data de quatro anos, terão de ser executados, porque também os projetos têm... Não, porque começavam de 20-30, vai até 30. Vai até 30. Portanto, e começou em janeiro de 21. A obra que foi feita pode ser candidatável a partir de janeiro de 21. Portanto, os quadros comunitários têm essa... Mas, para a execução das obras, portanto... Pode haver ordem. Não tem o prazo do início. Portanto, a candidatura até ao final... Depende. Depende das candidaturas, depende dos avisos, depende das possibilidades de prorrogação dessa zona. Não é? Agora, obviamente, se eu tiver um aviso para um ano e meio, eu não posso candidatar a vila toda. Terei que candidatar algumas artérias e uma zona, que me permita, em termos de calendarização, cumprir isso. E, a seguir, candidatar outra zona. E, depois, outra zona. Agora, se o aviso permitir um espaço temporal muito generoso, podemos pensar em termos... Depois é equacionar em termos de tempo, em termos de verbo investido e em termos de capacidade de execução. Não é? Agora, temos é que ter maturidade nos projetos. E, neste momento, não temos projetos. A não ser aquele projeto para a rua da Igreja Parabéns, em termos de geração urbana. Vão ser mentiras? Vão ser alargadas estas competências? As competências dos municípios portugueses municípios. Não, as competências dos municípios, toda a gente sabe que até 31 de março... Têm que ser... Têm que ser assumidas pelos municípios. Nós, aqui, já assumimos a ação social. E já escrevemos à senhora secretária de Estado, a dizer que assumimos... Essa já foi aprovada na Câmara e na Assembleia. Estamos à espera da reunião, para começar de ano. As verbas estão estabelecidas para todos os municípios do país. Dê-me-á porque é esta antecipação. Porque é esta antecipação, se é a certo, no mundo abrigo. Porque, com esta antecipação, não vamos cair no bolo dos sete e tal municípios, que vão estar todos, na mesma hora, a querer fazer negociação e a vencer para essa mesa. Vamos fazê-lo com calma e vamos aproveitar algumas candidaturas que existem, nomeadamente, à criação de um gabinete com três técnicos, que nos permite, por exemplo, fazer o nosso diagnóstico social e tudo aquilo que é necessário fazer ao nível da identificação de carências. Pronto, o mapa social, basicamente. E vamos negociar isso com mais calma e vamos, se calhar, ter alguns sucessos relativamente a isso. Porque as verbas não vão aumentar nem diminuir. E se aumentarem para os outros, também aumentam para nós. Portanto, não somos favoráveis a esta descentralização de competências da forma como está feita, mas temos que aproveitar a oportunidade para saber encaixar a melhor forma. E é isso que estamos a fazer. Tal como com a educação, vamos o mais rapidamente possível assumir essas competências. Estamos já em negociações com a Sra. Secretaria de Estado e com a Sra. Delegada Regional que sentimos a assumir o mais rapidamente possível, antecipando até algumas questões que nos permitirão ainda, no quadro 2020, se calhar conseguir algumas verbas para algumas situações. Relativamente ainda às freguesias, portanto, também em programa, onde eu passei, por exemplo, ao meu retorno, falaram todos muito que, de facto, só eram possíveis determinadas melhorias e obras e projetos para as freguesias, sem este executivo, venceram-se também as eleições nas próprias freguesias, o que deve acontecer à exceção de uma que é Decatel. Quais são as competências primordiais que tem, portanto, como é que está a articular, nomeadamente, com São Romão e com Pardaias e também Vila do Sousa da Norte, junta de Tereza e a Conferência do São Romão? Nunca disse isso, que era necessário que os executivos serem da mesma cor para poderem... Então foram os candidatos às... Eu nunca disse. Pronto, foram os candidatos às juntas que... Nem nunca isso pautou a minha atuação em qualquer cenário, nem aquilo que penso. Tenho uma excelente relação com todos os presidentes da freguesia, incluindo com os presidentes do Também Catel. Partilho com ele da mesma forma que partilho com todos os outros as decisões que vamos tomar e que temos tomado sobre as freguesias, estão a par do futuro, têm colaborado em tudo aquilo que temos solicitado, e espero, obviamente, manter este tipo de relacionamento até ao fim e cumprir com os seus presidentes da junta aquilo que eles nos têm efetivamente solicitado. Mas há projetos que, de facto, só... E aí, recordo-me perfeitamente, se o candidato à Câmara Municipal não disse os candidatos às juntas três e a garantiramente o zero, estamos a falar de obras com montantes que, de facto, só, em articulação, obviamente, com a Câmara Municipal, que poderiam ser executadas. Estou a falar dos centros de saúde, e estou a falar da... Sim, é só a falar da... Hérbios. Hérbios. Exatamente. Hérbios. 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 O que é para euhes em Becatel, manifestamos essa opinião? hyperbole fazermos... Dispontalizarmos, inclusive, para suportar alguns custos, como uma manutenção de dependência em Becatel, me foi admitido que não era possível. Então conseguia manter de São Romão, porque, dista X kilômetros da estrada da Seta do Conselho, há um limite de quilómetros. não sei se são 4, se são 3, se são 5, quando há mais desses quilómetros que vai se bater aberto, o Becatel seria impensável. Segundo, os representantes da Caixa do Teste Central que estiveram aqui, existem metas, existem estudos comerciais, existem no fundo também regras e metas do Banco de Portugal, que obviamente todas as instituições bancárias e instituições de crédito do país inteiro têm que cumprir, que são ráceos, etc. E obviamente, eles estão intransizando-se nisso. Qual foi então, perante isto, a nossa intenção? A nossa intenção, a nossa estratégia foi tentar assegurar um período de transição mais facilitado e assegurar o maior número de serviços possíveis para as pessoas em Becatel. Fizemos várias sugestões que acharam muito bem e a seguir foram falar com o Sr. Presidente da Junta do Banco de Portugal, com quem negociaram, com quem acertaram algumas questões que passam pela manutenção de uma Caixa do Banco, sem custos para a população, ou seja, sem custos para a Junta de Freguesia, pelo menos da mensalidade, se calhar, para o que terá algum espaço, com alguns, da deslocação a Becatel, uma vez por mês, de uma técnica de caixa, às instalações de ajuda, ou qualquer, julgo que foi isso que foi acordado, principalmente na altura das reformas, ou das pensões, para ajudar as pessoas e para preencher algo mais de trabalho. com o reforço de uma máquina em Becatel e Sosa, uma máquina muito sofisticada, que melhora, de facto, o atendimento, com a ajuda ou a aquisição, depois, também não percebi bem, porque não foi feita connosco, de uma carrinha a darem à Junta de Freguesia, ou, a participar, para a Junta de Freguesia, poder trazer todos os munícipes para os fregueses antigo e Sosa, sempre que isso seja necessário, e mais algumas coisas. Mas estes 10 mil euros que a entidade bancada está disponível para, enfim, contribuir para essa cabrinha, é à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal? Eu penso que é à Junta de Freguesia, mas foi falado conosco, foi falado com a Junta. Eu sugeri, mas acho que deve ser a Junta de Freguesia. Foi falado entre a correspondência que foi trocado, entre a Câmara Municipal de Becatel e a agência, portanto, o banco da Caixa de Agrícola, foi referido, portanto, às contrapartidas, que, enfim, a agência estava disposta a colaborar, entre eles, esses 10 mil euros. Informaram-nos, isso, sim. Mas não se sabe quem é que vai ter que comprar essa cabrinha. Quem é que comprar a cabrinha? Eu penso que será à Junta de Freguesia. Será à Junta de Freguesia. Mas também, como é óbvio, estamos escolhidos para ajudar à Junta de Freguesia. O que é que seja necessário? Não tem... Eu acho que não tem qualquer problema. Nós queremos que as pessoas sofram o mínimo com este impacto. E acho que aquilo é uma proposta da Caixa de Agrícola ou Intercentral que pode ser durada. Penso eu. E queremos, obviamente, ajudar a Junta de Freguesia no sentido até de durar. Ainda é muito curto, mas já reduziu o peso a este processo, enfim... Já. E já demos um passo importante para a candidatura. Que é um designio que vem desde 2001. Portanto, a Câmara Municipal foi uma ideia lançada pelo Presidente Coronado em 2001, quando das Aleixas Autárquicas, que foi em boa não lançado. Foi mantido durante todos os seus mandatos. Embora tivesse aqui um interregno de 4 anos, mas foi mantido durante os seus mandatos. E estamos... Nós apanhamos isto quase já na reta final. Havia três passos para serem dados. Que é... A Associação Nacional de Municípios dá parecer favorável ao documento e à candidatura pela Viçosa no local renascentista. Passo que já demos. Portanto, dirigimos a Associação Nacional de Municípios. Estamos com o Conselho Executivo, ou Diretivo, que acho que é executivo. E, em três dias, conseguimos que fosse dado essa declaração. Esse parecer favorável. E a própria Associação Nacional de Municípios já enviou parecer favorável para o gabinete da Unesco de Portugal, para o Brasil. Neste momento faltam os dois últimos passos. Quer dizer, o último passo será a classificação. Os dois últimos passos, até estar à dica da classificação, que é... A senhora Ministra da Cultura, classificada em Vila Viçosa, Vila do Local Renascentista, quanto para a Imanha Nacional. E, de seguida, o Governo Português assinar esta candidatura. Portanto, já desenvolvemos esforços junto da senhora Ministra da Original Cultura, com quem o Sr. Everton Tiago Saldir já reuniu, reuniu, já confessou e tentou encaminhar as coisas. Já estamos a trabalhar no outro patamar, que é o patamar da Unesco, com alguns contactos para que, quando esta candidatura chegar à Unesco, já tenha cartas de conforto de alguns embaixadores, que, de facto, poderão ter influência na votação, que têm sempre influência, nomeadamente o embaixador do Brasil e outros embaixadores que irem nos contactar, que têm assento no Conselho que faz esta votação. O Brasil é um país muito importante na votação destas candidaturas. E, para isso, não foi a nenhuma excepção aqui do candidato a processo do Brasil, Aldo Rebelo, que nos vai também ajudar nesta participação a vários embaixadores, de vários países que têm a importância de Unesco, não nos esqueçamos que o Brasil é um dos países que mais património classificado têm, que têm uma longa experiência nesta classificação. Sr. Presidente, estamos quase a chegar ao final do nosso tempo de entrevista. de qualquer das formas. Vem o inverno e o tempo está a ficar chuvoso e uma das propostas, também, da vossa candidatura, é ao Terminal Rodoviário. Sr. Presidente, não conseguimos fazer tudo no mês. Obviamente que temos quatro anos para executar. Se conseguisse fazer tudo no mês. Deixe-me só aqui colocar também para lá em casa, percebam, também que colocava a questão do campo de pádel, do gimelo desportivo, da ecopista, portanto, era aquilo que lançava aqui, uma série de propostas que eram vossas e que não vale a pena porque era estarmos aqui a... Sr. Presidente, embora para alguma dessas coisas já foram dados passos, passos grandes. Sr. Presidente, até se os quiser... Sr. Presidente, relativamente aos campos de pádel e à revolução do parque desportivo, estamos a trabalhar no sentido de uma parceria com a Espanha, ao nível da Faculdade da Universidade de Cárceres, para o programa de envelhecimento ativo ao nível da saúde e do desporto, o que vai permitir, precisamente, a construção dos campos de pádel. Existem também privados interessados, que já falaram connosco, em investir no restante parque desportivo para um lugar. Portanto, foi um passo importante que já demos. Sr. Presidente, relativamente... Sr. Presidente, estes investidores estão dentro do lado? Sr. Presidente, são locais. Sr. Presidente, são locais. Sr. Presidente, que querem investir. Não tivemos oportunidade de aprofundar a negociação com eles. Sr. Presidente, ainda temos decisão no nosso consulto, o tempo da decisão tem de passar pela Câmara, queremos analisar... Sr. Presidente, muito embrionário, portanto, a lhe dizer... Sr. Presidente, mas já houve, já houve contactos nesse... Sr. Presidente, já trabalhámos muito na piscina, que estava descoberta e que tinha a piscina descoberta, principalmente, e que já está bastante diferente. Sr. Presidente, estamos a fazer um projeto de avaliação energética para a piscina descoberta, visto que tem os chilas estragados. Sr. Presidente, com isso não tem aquecimento do ar, só tem aquecimento da água. Sr. Presidente, o aquecimento da água é feito por meios pouco confiantes, em termos endológicos e energéticos. Sr. Presidente, já tivemos uma reunião com a Agência de Energia da Piscina da Piscina, da qual devemos ser, espero, os sócios, que nos asserjam como sócios. Sr. Presidente, está já elaborado um projeto para candidatura à eficiência energética para promovar essa piscina. Sr. Presidente, portanto, a esse nível também já foi feito alguma coisa neste mês. Sr. Presidente, relativamente à questão colocada e que tinha a ver com a questão do frio no terminal rodoviário, temos ideia do espaço que queremos, temos ideia do que queremos fazer, vamos fazer um projeto para o local, pensamos que é um local adequado e que tem muitas condições para isso, e já estamos a trabalhar nesse assunto, embora ainda seja embrionário e é preciso também ainda resolver algumas questões até chegarmos ao espaço. Sr. Presidente, portanto, vou levantar um pouquinho de vélo relativamente ao espaço. Sr. Presidente, permita-me que não. Sr. Presidente, tenho que permitir, sou obrigada a isso. Não é que concordo, mas também chegaremos para o espaço. Eu vou lhe dizer porque não. Não é uma questão de ser o segredo, é uma questão de haver compromissos com o espaço e não queremos ser desatradáveis ou desalegados com quem ocupa o espaço. Portanto, basicamente é isso, a seu tempo trataremos as questões. Existem questões legais, existem questões de protocolos que têm que ser respeitadas e não renunciarem do local antes dessas questões estarem salvaguardadas e tratadas qualquer dia. Sr. Presidente, também vai ser construída aqui uma subestação de eletricidade de alta tensão. Portanto, Vila Viçosa, vão passar por aqui algumas linhas, pelo onde sei que houve um parecer prévio que foi votado na última linha de Câmara. Como é que este processo está e como é que é? Sr. Presidente, vai haver uma subestação para apoio ou para fornecimento de energia à linha de Paiói, que fica situada no Conselho de Elendorau junto à estrada São Romão-Jooméia, mas ainda já no Conselho de Elendorau, quem vai para onde? As linhas de alta tensão terão de passar pelo nosso Conselho. Vão atravessar os Conselhos de Borba, Elves e Vila Viçosa. E um bocadinho de Elendorau. Foram propostas pela Renda três caminhos. Um caminho passava Poente de Vila Viçosa, pela Freguesia de Pecatel, e vinha de Estremolos, a Norte de Estremolos. Mas atravessava um corretor que era um corretor que está destinado também ao mar e a vinhas e etc. E era um bocadinho que tinha algum impacto também na Vila de Elendorau, porque passava a sul do Elendorau, muito próximo de Elendorau. O outro caminho dissemos logo que era impensável, que era na zona da variante à Estrada Nacional 255, com aquelas torres imensas, com um impacto visual enorme sobre Vila Viçosa e sobre toda esta zona, de remota perdida de Elendorau. E uma outra proposta, era para que passasse a linha de Elves, junto... entre Terruja e Elves, entre Terruja e Vila Viçosa e passa a Norte de São Romão, três quilômetros ou um quilômetro e tal, na Norte de São Romão. E foi essa a que dissemos, que era a menos prejudicial para o Conselho. De qualquer forma, agora não ser, vai ser pedido à consulta pública, esta intenção de construir a linha por ali, de passar a linha por ali, então com a linha para a operação, não implica em baixo que haja perigo para as infraestruturas agrícolas. É isso que... Está afastada as zonas institucionais... Não parece-me uma destruição, isto também, para quem me está a ouvir, seja tão leiga quanto eu nesta matéria. Portanto, querece de algumas despropriações... Querece de negociação aos proprietários para fixar os postos, sim. Mas isso não é uma obra da Câmara, é uma obra do Estado português. Vai passar esta linha de alta tensão por estes locais todos e está aqui. Negociado aos proprietários. Em primeiro lugar, nós já temos conhecimento disso, para as pessoas estarem alerta. Agora vai ser publicado um aviso para a consulta pública do traçado. A seguir, se o traçado for aprovado, terão que ser feitos os estudos de impacto ambiental. Terão que ser novamente aprovados, novamente colocados a consulta pública e aprovados pela APA. E só depois é que se pode dar início às expropriações, caso não haja acordo com os proprietários para colocar as torres. e seguida à Constituição. Eles prevêem ter isto concluído em 2 de junho de 2024, que é o ano em que o comboio começará a andar sobre os clientes. Portanto, esperemos que consiga e que as pessoas estejam atentas. Aquilo que exigimos à REN foi a ser este trajeto que haja contrapartidas financeiras com alguma nota para a Freguesia de São Romão. Relativamente também a outros projetos vindos de fora, que é a exploração mineira, que está aí a proposta para São Romão. Tivemos conhecimento, também mais ou menos neste perímetro, entre para lá de São Romão e até à zona limite do nosso Conselho, há uma empresa que tem uma concessão para exploração mineira. A questão está em consulta pública. Pediram-nos para informar-nos e nós vamos pronunciar-nos. Tem a ver com a exploração de uma prospecção de vários minerais. Vamos pronunciar-nos conforme o parecer que pedimos aos serviços para nos ajudar. De facto, não percebemos disto e não estamos bem a ver qual será o impacto que isto poderá ter no território. Portanto, pedimos aos serviços que nos sustentassem uma posição para que nós a pudéssemos tomar na verdade desse motivo. E chegámos ao final, mas não sem antes, porém, me perguntar, o orçamento para 2022, porque certamente, se não está finalizado, estará mesmo o base que ele tem a ser emprestado dentro de poucos dias? O orçamento estamos a trabalhar nele. Uma fase já? Sim, uma fase atentada. Estamos já ao nível de alguns pormenores, embora haja ainda algum caminho a procurar. Temos que aprovar o orçamento até o final de 2021, portanto até 31 dezembro. Esperemos conseguir terminá-lo antes, bem antes, para que possamos ter o Natal descansado, ou pelo menos um Natal mais tranquilo, já com o orçamento aprovado. É essa a nossa meta. Vamos ver se o conseguimos. Portanto, ainda estamos a trabalhar, ainda há nudos a incorporar, ainda há obras a incorporar e a tentar alimentar. Vamos ver. Sim. Alimentar isto é, discutir. Eu sei que me diga, permita-me, que não lhe diga, eu tenho que lhe dizer, este orçamento para 2022 tem de ser um orçamento ambicioso, dada toda a nossa conversa, cerca de uma hora atrás, portanto, quanto é que pode ser o valor? Se fosse a minha vontade, seriam 300 milhões ou 200 milhões. Exatamente. Diante daquilo que eu queria... Os orçamentos têm regras muito apertadas desta vez. Eu posso ter um orçamento de 7 milhões e depois eu soltar 12 milhões ou 13 milhões, porque imagino que eu coloco obras, me escrevo obras no PAN, no Plano de Entidades Municipal, que agora não possam ter o financiamento, mas a gente ainda ela é financiada, então eu encaixo essa terra e o orçamento cresce. Mas vamos ter como um orçamento com os números parecidos, por exemplo, a 2 milhões de dólares? Sim, até porque sobe algum acréscimo de uma obra ou outra que já assegurámos. Já assegurámos 47 mil para o Cineateatros, vamos assegurar 100 mil, vamos assegurar 450 mil de uma outra receita, já assegurámos cerca de 1 mil e meio de euros. Mas temos que nos limitar àquilo que temos assegurado, àquilo que nos vai ser reduzido e aos 2 ou 10 que vêm aí, porque como sabe, também é uma nossa preocupação grande, ao não haver governo e não haver orçamento de Estado, quer dizer, há governo, mas ao não haver orçamento de Estado acordado, nós vamos trabalhar com 2 ou 10. E vai ser de uma exigência grande este trabalhar com 2 ou 10 até para em Abril. Portanto, vamos ver o que é que conseguimos. Sim, Presidente... Também não é algo que é intuitivo de se fazer o que quer que seja. Esta seria a última questão, no entanto, até por lá percebeu, esqueça-me de falar no regulamento das associações e era uma nota que nos tinha chegado à Rádio Campanário quando houve conhecimento e iríamos ter esta conversa hoje. Este regulamento vai mudar em 2022? Bem, está a ser ultimado pela senhora vereadora, que está com o deputado, para ir a uma próxima reunião de campo. Se não, à próxima, à outra. Portanto, para depois irem à Assembleia este ano, para em 1 de Janeiro já haver uma nota do governo. Quais são as grandes alterações? As grandes alterações é permitir flexibilizar a distribuição de verbos pelas associações e pelos diferentes projetos. Basicamente é isso que pretendemos. Não haver tantas restrições em termos, por exemplo, dos produtos. e acho que o regulamento deve permitir apoiar a atividade como um todo e não rúbricas económicas de GPSI. Portanto, e ser, no fundo, permitir alguma flexibilidade dentro daquilo que é a disponibilidade orçamental, na distribuição das verbas, na entrega das verbas, para que as atividades possam ser feitas com mais algum conforto e com menos incêndio. Portanto, a nível das associações, vai haver aqui também uma questão, as associações vão receber a verba à medida, à medida dos projetos criminalizados? Ou continua a haver um teto igual para todos? É isso que eu quero perguntar? Não, não há um teto igual para todos. E não há um teto igual para todos, mas agora também não há. Existe, há de mil e… Não, o Calímpio S tem de em frente, o Mecafio S tem de em frente, outras associações têm de em frente. Há um teto máximo para determinar o tipo de atividades e determinar o tipo de instituições. Para outras, os estetos são variados, como dizemos. Porque também depende muito da atividade. Nós queremos, tal como sempre disse a primeira campanha, premiar a atividade e não a existência. E vamos premiar as atividades em vez da existência. E é isso que vamos fazer, procurando no fundo, a satisfação de todas as associações, porque as associações são extremamente importantes, nestas terras pequenas e nestas terras… Associações foram crescendo no primeiro dezembro. Espero que as pessoas gostem e que seja o renascer, uma acumulação importantíssima para o Mecafio Sosa. E que marque o início daquilo que nós queremos, que é a agrandeção do Mecafio Sosa, o local do sítio onde eu sempre fui atestado. E, no fundo, fazer esta semana, em dezembro, uma semana de União de Santa, investeceram ainda por restrições orçamentais, isto não havia de armas inscritas, e as rúdricas estavam muito subsecretadas. Por exemplo, digo-lhe que para iluminação de Natal tínhamos um euro. Embora não vamos conseguir fazer alguma iluminação de Natal, também para as nossas crianças, com atividades. E vamos tentar envolver o Mecafio Sosa também no fim de ano, que queremos festejar na Praça da República, com um concerto, ou concerto possível, dentro das limitações que todos temos. Mas o que interessa é proporcionar um momento em que todos possamos estar juntos, e possamos, de alguma forma, junto ao presente, e na nossa praça, que será o centro da nossa festividade, comemorar o ano de 2022, e pedir, obviamente, os crentes a Deus e os outros a quem entenderem, que seja muito, muito melhor para 2021 e que nos traga muitos sucessos. Assim seja, vamos ter um presente ao vivo. Também. Sim, também. Que está marcado para que dia, que... Não, não sei. Não é o meu cloro, sabe. É só uma coisa que as pessoas gostam de saber. Mas estará nos programas, e as pessoas podem consultar os programas, a nossa página tem toda a informação, a página do Facebook também tem toda a informação, os núcleos por Vila de Sosa e por três dias vão ter informação, nesta área é de desenvolvimento. Mas, como sabe, não é... Eu lhe olhei essas competências, quer no seu vereador de Tiago, quer no seu vereador de Armónica, eles estão trabalhando também nesse sentido, cada um de nós tem as suas tarefas. Também podem fazer uma entrevista que eles, certamente, explicarão melhor do que eu estas datas e estas organizações. Querido Presidente, também a estrada que liga, portanto, a 255, que liga bem que até o Vila de Sosa. As negociações estão lançadas, foi informado na última reunião de Câmara também aquilo que era a proposta do IP com a Câmara Municipal. Falta agora, obviamente, a Assembleia. como é que a situação está, os empresários, como é que chegou até aqui, portanto, para apresentar, na última reunião de Câmara, a proposta, portanto, já elaborada, com a Câmara Municipal e a Câmara Municipal da Estrada. Como eu disse inicialmente, havia três reuniões de panozeiro parlamentares, a Fundação da Casa de Bragança, o Sr. Resubista e o IP. De facto, aconteceram por ordem diversas, o IP foi a primeira, a Fundação a segunda, e o Sr. Resubista e o Câmara. Com o IP, a nossa urgência é procurar, junto com o IP, e reunimos com o IP, com a JEC, com a Direcção de Geologia e com a CCDR, reunimos juntos, dois reuniões aqui na Câmara Municipal, e vimos quais eram as hipóteses que teríamos no mais curto espaço de tempo, dentro daquilo que ele permite, resolver a situação numa primeira fase transitoriamente, numa segunda fase, definitivamente. Como sabem, o nosso projeto passa por uma varieta de papel, custa 2.7 milhões de euros e tem 3,11 quilômetros. E transmitimos esta informação ao CCDR, e estamos com a CCDR a rever o PPM, neste aspecto, para criar o Corredor Algarvear. Esperemos em fevereiro estar pronto. Até lá, a desclassificação desta estrada é urgente. O porquê? Porque ela permite que seja desafetada da área da Padreira, e posicione-se que há uma faixa para corredor algarvear, mesmo provisório, o que vai acontecer junto da JEC e da Direção Regional e da CCDR, para que possam passar por aí provisoriamente as pessoas, é segurança. Para isso é necessário sinalizar e é necessário pavimentar. Porque não vale a pena estar a fazer mais uma, a 5 metros ao lado, para depois as pessoas andarem na mesma do momento contrário e na mesma do momento carro. Então, a variante é a solução. Portanto, em primeiro ponto, o proprietário vai pavimentar esta estrada, que está aberta ao público. Em segundo ponto, vai ser desclassificada a Estrada Nacional, e classificada o Acordo de Motação Municipal, como Estrada Municipal. Em partir daí, esse afastamento torna a estrada, desde que esteja sinalizada e com o alcatrão, segura para as pessoas passarem. No terceiro momento, vamos trabalhar na variante. Quando a variante da Decatel estiver pronta, este troço será desativado. Entrei ao proprietário e nós ficaremos com a variante. A Decatel permitirá servir a Decatel, tirar o trânsito pesado do meio da Alveia, que é de facto importantíssimo para a qualidade de vida dos becatuenses, e permitir um outro desafogo em termos de tempo, projeção da Alveia e desenvolvimento urbano e urbanístico da Alveia. Portanto, este acordo já existia um acordo, que é o antigo executivo com o IP, e que a ONG levava, até porque há barontes de quantificação em termos financeiros por parte do IP, são os 450 mil euros, mas havia também alguns constrangimentos, portanto, inseridos nessa proposta, que foram retirados agora com uma nova proposta, e este novo acordo que sobrevive com o IP. E, como sabe, estava a começar nove meses a tentar resolver um impasse, que não era resolvido, porque o IP não conseguia dar resposta às exigências que não tinham sido colocadas, que era nomeadamente a questão do quiloteiroismo, de resolver a pedreira que vieram do proprietário, inclusive o proprietário dos irmãos galegos ao quiloteiroismo, mais propriamente à topo do barato. Enquanto essa exigência não desaparecesse, seria impossível para o IP entregar a estrada, o desafetado. O IP tentou juntos os proprietários, os proprietários não conseguiam fechar a pedreira, que não têm a perda, porque, teria que ir ao IP, expropriar a pedreira, na aposta administrativa, arranjar dinheiro para fazer as obras, que não tinha dinheiro em orçamento, teria que esperar para o próximo ano, inscreveria em orçamento, proceder a isso, depois ser ressarcido pelos proprietários, e só a partir daí, é que se eles não fossem ressarcidos, podiam expropriar aquele terreno e de alguma forma depois permitir fazê-lo. Portanto, era um imbróvel que levava no mínimo dois anos a resolver. As pessoas não podem estar mais tempo, muito menos dois anos, a passar naquela maceia, naquele problema que estava ali. A nossa solução, provavelmente riscos, seguiremos com leves riscos, pois retirar a questão do impasse do quilômetro 2, do quilômetro 2, assumir que é a câmara que irá resolver isso, temos alguns parceiros, obviamente, que não eram na negociação, que eles vão ajudar a resolver essa questão, precisar de uma arma, receber essas dúvidas, e de alguma forma, permitir às pessoas que passem em segurança, e começar a tratar daquela que vai ser a variante ao caminho municipal, que vai ser uma variante ao caminho municipal que vamos receber, pelo que vai se chamar de caminho municipal, que a UEP vai ensinar conosco, portanto, e vamos fazer essa variante ao caminho, e tentar resolver definitivamente o problema do aplicativo. O processo aplicativo. muito bem. Muitas vezes, a questão das moedas são os ovos, e aqui neste caso, é a questão financeira. A estes 2 milhões e 700 mil euros, que está, portanto, continuada a construção da variante, em termos financeiros, o orçamento para 2022, tem alguma coisa que este valor está? O orçamento tem muito pouco para isso, vai ter alguma verba para expropriações, e para projeto. Projeto, expropriações. Mas será uma verba insignificante indescrita. Temos, no entanto, estratégico... E esta obra, provavelmente, não começará em 2022? Eu gostaria que começasse. Se começam as expropriações, pode começar, neste tempo de financiamento. Espero que tenha financiamento. se não for público, ou comunitário, possa ser privado. Temos estratégias para chegar lá, ou de uma maneira ou de outra, e vamos utilizar todas as estratégias que temos pensado, para conseguir termos um plano A, um plano B e um plano C. E algo deles, espero eu, há de funcionar para resolver essa questão financeira. Esteve reunido, portanto, com um homem quarto dos empresários, com mais de uma dezena de empresários da Zona dos Marros. Qual foi a abertura dos empresários, portanto, a esta questão, certamente, foi existido na UAB. Congregámos aqui, quatro presidentes de Câmara, não tiveram cinco, representam pessoas alguma, que podem assumir, por motivos de última hora, mas esteve também presentes, porque conseguiu... Isso foi a comunhão que foi prometida com a ACIMAGRA, mas já tinha, o Sr. Presidente, já tinha reunido com tênis. Foi promovido, pela ACIMAGRA, a nosso povo. Com todos, foram convocados todos os empresários, não só sócios da ACIMAGRA, como não sócios. Fizemos questão disso. E aquilo que fomos dizer aos empresários foram três coisas. Primeiro, temos no Conselho, um problema, nos Conselhos, um problema sério de licenciamento de pedregas. 80% das pedregas não estão ligadas. Fomos dizer aos empresários uma segunda coisa. Estamos disponíveis para ajudar a resolver os problemas das pedregas, da sua organização, naquilo que diz respeito, as estruturas ou infraestruturas municipais que sejam, neste momento, impossíveis. Primeiramente, estradas e caminhos e, no fundo, instrumentos de gestão do território, como PDM, PROTS e etc. Terceiro, também dissemos que eles têm que se envolver, como nós nos desenvolvemos, têm que se envolver, têm que dar um passo em frente. E esse passo em frente é unir-se, no sentido de conseguirem entender-se para fazer labras contínuas nas três onores que tem no nosso Conselho. Mais um norte extremo, mais um norte de Orna. Para conseguirem, nas cinco onores, para conseguirem, de alguma forma, fazer labras contínuas, reduzir, no fundo, a zero ou quase a zero aqueles que são os constrangimentos, têm e comperem, neste momento, um licenciamento pleno destas paredas e destas explorações, que são extremamente importantes para estes conselhos. Para estes conselhos, qual é que é o impacto que tem em Anel? Por exemplo, a questão da variante, que era aí, que estava... A questão da variante foi, também, ultimamente falada e tem todo o goio da parte dos empresários, que, obviamente, a desafetação de caminhos e a desafetação de estruturas tem que ter outra partida e depois da solução. Antes desta reunião que fala, portanto, promovida a pedido do município pela ACIMAGRA, o senhor presidente já tinha reunido, portanto, com os empresários. que fizemos algumas reuniões com empresários de vários setores e também dos magros. Apresento-lhe uma proposta e houve, enfim, uma abertura para o parque deste depurado, de colaborar financeiramente e que a questão, obviamente, desse financiamento presta-lhe da volta. Obviamente, que os empresários estão conscientes que a desafetação de caminhos do domínio público e, a utilização desses caminhos tem que ter contrapartidas financeiras e que nós estamos conscientes da época que vivemos da necessidade do setor, mas também eles têm que estar conscientes das necessidades das populações e da necessidade... Mas mostraram a abertura para colaborar com algum financiamento para esta obra que aqui e o facto da municipalização, dos encargos financeiros que vai trazer isto da estrada precisa não só encontrar este outro caminho... A questão da reunião com os empresários não se reduz à questão do aparelho também do bom, que é algo que há... Mas foi o tema que estive em cima da mesa? Teve esse, mas tiveram muitos outros. Nesse tema, até relativamente, aquilo que se falou é uma questão insignificante. E aquilo que estamos a falar é de uma questão que vai muito mais além de uma simples variante ou de uma espranta. A Sra. Presidenta, muito obrigada por ter recebido a Rádio Capanaio aqui nesta casa, na Casa da Democracia, que é a Câmara Municipal da Pelo de Sosa. E se tudo correr bem, esperemos e fazemos votos todos para que consiga concretizar, portanto, todos estes objetivos que são muito importantes, garantidamente, para a produção e para esta vila que é uma princesa, que é uma vila, enfim, que tem tudo, questionávamos dizer que esta vila já tem tudo e ela tem mesmo muito. Portanto, é uma referência a nível nacional que consiga chegar com ela tão longe quanto o tanto possível. Muito obrigado. Estamos cá para servir e esperemos obviamente conseguir atingir os objetivos a que nos portamos. Obrigado. Obrigado.